Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão Que aflição era dura Numa muito escura viatura Minha nossa santa criatura Chame, 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 chame ladrão Chame ladrão, acorda amor Não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão Que aflição são os homens E eu aqui parado de pijama Eu não gosto de passar vexame Chame, 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 chame Chame ladrão, chame ladrão Se eu demorar uns meses Convém às vezes você sofrer Mas depois de um ano eu não vindo Põe a roupa de domingo E pode me esquecer Acorda amor, que o bicho é brabo e não sossega Se você corre o bicho pega Se fica não sei não Atenção, não demora Dia desse chega a sua hora Não discuta à toa, não reclame, clame Chame lá, clame lá, chame, chame ladrão Chame ladrão, chame ladrão Não esqueça ascova o sabonete e o violão Não esqueça ascova o sabonete e o violão Acorda amor Ave, ave, ave Maria Não esqueça ascova o sabonete e a sua hora Não esqueça ascova o sabonete e a sua hora Amém. Amém.